Neste sábado aconteceu a coroação do rei Charles em Londres. Lula usou as redes sociais para perguntar aos seguidores o que achara da cerimônia. O petista viajou para a Inglaterra com a primeira dama do Brasil, Janja. Os dois compareceram à coroação. O que achara da cerimônia? questionou Lula no Twitter. Líderes de vários países estiveram presentes. A primeira dama do Brasil, Janja, apostou em uma cor vermelha para o traje da cerimônia de coroação do rei. A roupa de Janja para a coroação é uma obra da estilista Rafaela Caniello, que disse ter procurado representar a personalidade da primeira dama. Nossa maior preocupação foi ela estar adequada à ocasião, que tem um código de vestimenta muito específico e ainda assim representar a personalidade dela, explicou ela a revista Quem. A página de moda Tia Crei, que costuma não poupar críticas às escolhas de Janja, desaprovou o look vermelho, chegando a dizer que o look fanta laranja era melhor se referindo ao vestido de sexta-feira usado pela primeira dama. Mas, considerando o histórico fashion de Dona Janja, poderia ter sido pior. Sabemos, né? Fez crítica aí a Tia Crei. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Enquanto isso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber as notícias do canal Mundo Rádio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho